Esses aqui são os livros... Calma, isso aqui não é livro. Calma, calma, pronto. Agora sim, esses aqui são os livros que eu consegui nas últimas semanas. Eu vou explicar um pouco de como é que esses livros surgiram aqui em casa nesse vídeo, que vai ser tipo um book haul, mas que não vai ser só de livros. Eu vou mostrar outras coisas que eu também consegui lá na Bienal. E é isso. Vamos com isso, porque se eu for que tá muito pesado, eu tô quase perdendo o braço. Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser meio que um book haul, como o lado dos livros que eu recebi nas últimas semanas. Assim, recebi, comprei, ganhei... Não só sobre livros, eu também vou mostrar outras coisas que eu ganhei e vou falar um pouco sobre várias coisas. Então não vai ser meio que só um book haul, vai ser... várias coisas. Não sei o que é ainda, mas vai ser várias coisas. Na primeira semana de setembro eu fui pra São Paulo pra Premiere de Prova de Fogo. E no último dia que eu tava lá, acho que foi quinta-feira, eu acho que era dia 3, eu visitei a V&R. Eles são muito legais, sério, muito legais de verdade. Ele tipo, cara, eu tinha várias dúvidas, eles tiraram todas as minhas dúvidas. E lá na V&R eles me deram três livros. O livro Sanctum, que é o segundo do livro Aslo. Não li o primeiro. E todo mundo que leu o primeiro gostou muito, então estou querendo o primeiro. Eles também me deram o Perdão Mortal, que se eu não me engano foi lançado agora. E eu acho que é uma trilogia, não sei ao certo. Mas falando que é uma parada meio medieval e parece ser muito, muito legal, estou ansioso pra ler. E eles me deram o Diário de uma Nana... Cadê o número? Três. A minha irmã tá lendo a série Diário de uma Nana. E provavelmente depois que ela terminar, ela deve vir aqui no canal fazer um vídeo falando sobre o que ela achou e como que ela está se sentindo entrando no mundo da literatura e no mundo dos livros. Lá em São Paulo eu também ganhei um presente da Nana, que eu fiquei muito feliz quando eu recebi. Ela me deu dois bombons de Hora da Aventura, que não estão mais entre nós, mas eu guardei a embalagem porque é muito bonitinha a embalagem. Ela me deu dois marcadores, na verdade um é o marcador de Doctor Who, que eu amo o Doctor Who. E ela me deu uma régua, que é uma régua. Ela me deu essa foto, que foi ela que tirou, com uma cartinha atrás. E ela também me mandou esse Minion, que é um Minion que tá tocando, acho que um violão. Não sei, mas é um Minion. Sério, muito obrigado de verdade, gostei muito, muito, muito. E o seu Minion vai pra minha estante quando eu arrumar, e aí ele vai ficar ali. E agora vamos para a parte destruidora, que é a Bienal. Lá na Bienal eu consegui muitos marcadores. Lá no Encontro de Booktubers eu também consegui muitos marcadores de muitas pessoas. Sério, tem muitos outros marcadores, e se eu falar de todo mundo aqui, vai ser um vídeo só falando de marcador. Então, né, vamos logo para os livros, que é o que interessa. Vamos começar pelos livros da Intrínseca. Eu comprei três livros da Intrínseca. O primeiro deles foi Quem é Você, Elasca? Que é essa edição aqui, é a edição comemorativa de 10 anos. E também comprei os dois últimos volumes de Os Legados de Loren. A Vingança dos Sete, que é o quinto. E A Queda dos Cinco, que é o quarto livro. E se eu não me engano vai ter o sexto também. Eu não sei até quando que vai essa série, mas os livros são muito, muito legais. Na Bienal eu tinha feito uma lista de, sei lá, 20 e poucos livros para comprar. A maioria deles era o primeiro volume de uma série. Eu só consegui comprar três livros de séries que eu queria mesmo. Eu queria muito Supernova, já tinha acabado. Eu queria o Starters, já tinha acabado. Eu queria Quinta Onda, já tinha acabado. E eu queria o Cemitério de Dragões, e estava muito caro. Então, não deu para comprar. Esses três aqui eu comprei, e esse aqui eu ganhei lá no Encontro de Booktubers, foi num sorteio. Falaram que esse livro aqui é bem legalzinho, eu posso dar uma chance talvez, eu não sei nem sobre o que se trata. Então, né, eu só sei que é uma série, porque está escrito o número 1 aqui. Mas o que interessa são esses três livros aqui. Eu comprei Tempeste, que estava há muito tempo, que eu estava tentando comprar esse livro, mas estava muito caro, ou então eu não achava. E, finalmente, eu achei. Eu comprei esse livro aqui por R$25,00, e eu não comprei logo os outros dois livros. Porque, né, vai que eu não gosto, mas todo mundo que leu esse livro fala que é muito bom. Então, tenho quase certeza de que eu vou gostar, e fala sobre Viagem no Tempo. Vocês sabem que eu sou um pouco fissurado por coisa de Viagem no Tempo, então, né. O outro livro que eu queria muito comprar foi esse daqui, que é o primeiro volume da trilogia Grisha. Eu não consegui ir lá no Acessório Autógrafo com a Lei Bardugo, mas comprei o livro mesmo assim. E eu comprei por R$20,00, eu acho, ou R$21,00, R$22,00. Foi alguma coisa assim, tipo, foi muito barato. E eu também não comprei o segundo nem o terceiro, porque eu não sei se eu vou gostar. Mas todo mundo que lê esse livro fala que é muito bom, então provavelmente eu vou gostar. E eu não faço a mínima ideia sobre o que eles falam. E o primeiro livro oficial que eu comprei na Bienal foi o Fragmentados, que a Carol, que ela vai aparecer no vídeo do vlog da Bienal, sem sair o vídeo do vlog da Bienal, mas a Carol, ela me indicou o livro, ela indicou o livro, na verdade, pra escola inteira. A escola inteira está lendo o livro e é muito bom. Eu estou na metade do livro, tá, não estou na metade, estou na página 68 do livro e está muito legal. Eu não quero comentar muito sobre o livro agora, porque eu quero fazer um vídeo só falando sobre ele. Então, quando eu fizer um vídeo, vocês vêm e descobrem sobre o que é esse livro. Eu também continuei com duas séries. A primeira série que eu continuei é The Walking Dead, que é aquela trilogia de quatro livros do Governador. Eu não estava com muita vontade de ler o final da trilogia do Governador. A primeira parte do livro foi muito chata. Foi, tipo, muita enrolação e o livro era mega pequeno. Não tinha necessidade de eles terem dividido em dois. Mas estava 20 reais lá e eu falei, vamos que vai ser agora. E aí eu comprei. Vocês podem perceber que aqui na minha estante não tem o volume 2 dessa série aqui. Porque quando eu emprestei há, tipo, três anos atrás, a pessoa falou, não, vou ler. E vou devolver, tipo, mês que vem. Não devolveu. E a outra série que eu também vou continuar é Blackbird, que é a minha mais nova série favorita. Eu já fiz um vídeo falando sobre pena de memória que foi uma inspiração que eu tirei dessa série. Que na verdade não é série, é um dueto, só tem dois livros. E esse livro é muito legal. O primeiro livro tá aqui, calma que eu vou... Esse aqui é o primeiro livro, só que essa daqui é a edição de divulgação. Não é rosa aqui do lado, não tem contra-capa, é toda feia. Na verdade não é feia porque ela é bonita até sendo feia. Essa edição aqui já é a edição definitiva. Eu paguei 29 reais, se eu não me engano. E eu não ia pagar 29 reais. Só que aí eu falei, cara, eu preciso saber o que acontece nessa série. E aí eu fui lá e comprei. O melhor atitude é que essa série também vai virar filme. Quando eu terminar de ler o segundo eu vou falar sobre eles aqui no canal. E vou falar muito sobre eles porque é muito legal os dois livros. E, cara, o filme disso aqui vai ser muito, muito bom. E vamos parar de falar sobre Blackbird porque, né, já deu. E outros dois livros que eu comprei foram O Pequeno Príncipe, que tava 20 reais. Na verdade eu ia comprar o livro da Guerra Civil, só que tinha acabado. E aí eu falei, ah, tenho 20 reais e vamos comprar. E o Pequeno Príncipe comprei. Um outro livro que eu comprei lá na Bienal foi esse aqui, da Bia Camol. Que ela tem um canal aqui no YouTube que se chama De Anota Desdobrável, que é o nome do livro. E o canal dela é muito, muito, muito legal. Que ela faz vários desenhos e com esses desenhos ela meio que recorta e faz uma história. Que é tipo um curta-metragem com desenhos e, sério. Assista um canal dela que é muito, muito, muito legal. E ela lançou um livro, que na verdade não são livros, são mais mini historinhas. E eu vou mostrar uma pra vocês, que é mais ou menos assim. E aí ela meio que vai mostrando uma historinha. E eu vou dar essa mini coleção de livros pra minha irmã. Porque, né, ela tá começando a ler e aí ela já conhece o canal da Bianca, que é muito bom. E ela autografou também, ela deu um autógrafo pra mim e um pra minha irmã. E, sério, conheçam o canal dela porque é muito, muito, muito legal. Assista um canal dela que vale muito, muito a pena. De verdade, tipo, de verdade mesmo. É muito, muito bom. E o último livro que eu tenho pra mostrar não é um livro inédito, porque ele já é um livro antigo, que é o Caixa de Passos. Só que, pá, está autografado. Eu virei muito mais fã do livro agora que eu conheci o cara. Porque, um, ele é muito, muito, muito legal. E, dois, o livro vai virar filme. A Universal comprou os direitos do livro. Eu vou dar uma relida nesse livro pra fazer uma resenha aqui no canal, porque esse livro é muito legal. E eu quero comentar um vídeo só sobre ele também, porque, sério, esse livro é muito legal. Então é isso. Esse foi o Mega Book Hall, que na verdade não teve só livro, teve coisas e muitas coisas. Mas espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários qual livro que eu devo ler primeiro, qual livro que eu tenho que dar prioridade, qual livro que vocês já leram e que vocês gostaram, essas coisas assim. Comentem, só comenta qualquer coisa. Deixa aqui um joinha se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo sábado com mais um vídeo aqui no canal. Tchau!